Então, tudo bem? Certo? Então, amanhã eu passo aí, amanhã eu passo aí. Certo, a gente conversa. Um momento, um momento. Sim, doutor? Tá. Mas eu já passei o fax pra empresa, eu já passei o fax pra empresa. É, as três carradas, paguei no monte. Isso. O cheque, o cheque já foi projetado, o cheque, 15 mil. Um momento. Meu Deus, por céu. Outro. Agora é verdade. Doutor Sapatinho. O que é? Minha, meu filho. Sim. A tia. Sim. 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 Tá bom, meu filho. Já passo logo aí. Certo. Tá. Tá ok, meu filho. Câmbio de zílio. Um momento. Tá, então, cara. Então, pois é. Pois é. Amanhã a gente tá em descarregar aquelas três carradas, entendeu? Você vai botar lá no setor sete. Então, antes que o entulhamento descarregue, é certo. Pois é. Ok, pois boa noite. Eita, meu Deus. Pois é. Obrigado.